Olá, eu sou o Luiz. Seja bem-vindo ao Meu Mundo Simplê. Sabe aquele lanche gostoso de finitard? Hoje nós vamos fazer aqui o hambúrguer caseiro. Muito prático, rápido, simples. Vocês vão gostar muito. Antes da receita, se inscreva no nosso canal e deixe o seu joinha. Não precisa se preocupar com os ingredientes, porque vão estar todos na descrição do vídeo. Este é um hambúrguer caseiro muito simples e muito rápido para você fazer no seu dia a dia. Aqui eu vou pegar meio quilo de carne moída. A minha eu estou usando patinho, mas vocês podem usar a carne moída da sua preferência. Eu vou colocar pimenta, mas fica a gosto de vocês. Vou pôr sal temperado, mas também você pode pôr da sua preferência. E cebola bem picadinha, miudinha. Agora vamos mexer, misturar bem. O nosso hambúrguer, nós vamos fazer ele com aproximadamente 70 gramas. 70 gramas. Agora, nós vamos modelar. Eu pego uma tampa rasa, ponho a carne e dobro com esse plástico por cima. Aí você pega uma faca e vem modelando ele. É muito fácil e rápido. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer para embalar ele. Você pega um plástico, vamos embrulhar ele no plástico para poder congelar. Aí. Se você colocar um plástico só entre os hambúrgueres e congelar, eles vão colar um no outro. Assim, eles ficam soltinho e não colam um no outro. Coloquei um fio de óleo para fritar o nosso hambúrguer. Agora já está quente. Vamos colocar o hambúrguer. Finalizamos o nosso hambúrguer. Com o hambúrguer pronto, super fácil, agora você pode montar o seu lanche com os seus ingredientes preferidos. Se você gostou dessa receita, se inscreva no nosso canal e deixe o seu joinha. Se inscreva no canal e se inscreva no canal.